E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube Beleza Pura? Nesta 14ª aula do nosso curso de farmacologia, vamos encerrar a parte dos agonistas muscarínicos, falando sobre os efeitos adversos e a toxicologia destes fármacos. Então, nessa aula especificamente, nós vamos dar umas considerações gerais sobre os efeitos adversos dos agonistas muscarínicos, como é que eles aparecem e por que eles aparecem. Vamos mostrar quais são os efeitos adversos causados pelos agonistas muscarínicos e em que condições é contraindicado o seu uso. E para encerrar essa aula, nós vamos falar um pouco da toxicologia. No momento que o indivíduo se intoxica com este fármaco ou com estes fármacos, qual é a providência a ser tomada e quais são os sintomas que são decorrentes da intoxicação pelos agonistas muscarínicos. Então, vamos começar aqui falando o seguinte, quando a gente fala dos agonistas muscarínicos, não só eles, mas também praticamente todos os fármacos da terapêutica, a nossa intenção é fazer com que a ação desses fármacos seja sempre no alvo terapêutico na qual ele se predestina a atuar. Então, por exemplo, se a intenção é promover esvaziamento da bexiga com os agonistas muscarínicos, por exemplo, o uso do beta-nicol, o interessante era somente este fármaco atuar nesta ocasião, para não ter efeitos adversos em outros órgãos. Isso seria o fármaco ideal para o tratamento de uma doença. Porém, isso não acontece. Por que não acontece? No caso dos agonistas muscarínicos, como eles sinalizam da mesma maneira que a cetiocolina, todos os órgãos que são enervados pelo sistema nervoso parasimpático e que possuem os receptores muscarínicos, eles também serão alvo da ação dos agonistas muscarínicos. E aí, órgãos que não estão prejudicados, não têm nenhuma alteração, a sinalização dos agonistas muscarínicos somada à sinalização da cetiocolina vai promover efeitos em órgãos não-alvos que não se deveria acontecer. Então, um efeito adverso é caracterizado por um efeito que não é o efeito desejável daquele fármaco, mas ele pode acontecer porque determinados órgãos possuem receptores para esses fármacos atuarem. E se esses órgãos, como eu falei para vocês, não estiverem prejudicados, não tiver nenhuma ação patológica neles lá, eles vão estimular ainda mais os seus efeitos fisiológicos e aí vai acontecer o efeito adverso. E quando a gente fala especificamente dos efeitos adversos dos agonistas muscarínicos, como eu falei, eles vão atuar em praticamente todos os tecidos que são inervados pelo sistema nervoso parasimpático. Porém, existem sistemas que vão ser mais exacerbados. Quais sistemas são esses? É o sistema respiratório, sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema urinário. Só para já deixar explicado para os senhores, os efeitos adversos dos agonistas muscarínicos é exacerbação da via de sinalização causada pela estimulação do sistema nervoso parasimpático. Então, se você sabe o que o sistema nervoso parasimpático faz naquele sistema, você provavelmente vai saber quais serão os efeitos adversos causados por esses fármacos. Vamos dar uma olhadinha bem rápida e começando pelo sistema respiratório. Bom, a sinalização do sistema nervoso parasimpático no sistema respiratório vai promover a broncoconstrição. Então, se o indivíduo está utilizando agonistas muscarínicos para outro fim terapêutico, ele pode vir a apresentar broncoconstrição como efeito adverso. E por decorrência desses fármacos apresentarem esse problema, esse efeito adverso, é contraindicado em indivíduos com asma crônica e DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que é contraindicado? Porque se promover broncoconstrição no indivíduo asmático, que já tem uma broncoconstrição, isso pode fazer com que ele tenha uma perda de ar muito maior. E a DPOC, o indivíduo já tem cronicamente também um problema de conseguir respirar. E isso pode ser incrivelmente perigoso para o indivíduo se ele utilizar os agonistas muscarínicos, porque isso pode exacerbar demais os efeitos dessas doenças. E em casos extremos, o indivíduo pode até ir a óbito. Beleza? No sistema digestivo, nós temos lá o aumento da motilidade gástrica. Essa é a sinalização clássica do sistema nervoso parasimpático em todo o trato gastrointestinal. Eu falei para vocês em aulas passadas que o beta-nicol era utilizado antigamente para promover o fechamento do esfíncter inferior do esôfago, a cárdia, para indivíduos que tinham problemas relacionados com refluxo gastroesofágico. Porque ele aumentava a motilidade ali, e isso aumentava também a força de contração do esfíncter inferior do esôfago. E o alimento não voltava. Mas, em condições que se utilizam os agonistas muscarínicos para outros eventos terapêuticos, o aumento da motilidade gástrica pode causar alguns transtornos, como por exemplo, pode causar diarreia, náuseas e vômito. Isso daí é um clássico exemplo. O aumento da motilidade sem alimento, ou o aumento da motilidade acima do fisiológico, causa o disparo gatilho da emésia, ou gatilho da ânsia, do vômito. Então, o indivíduo pode apresentar isso aí. E existe uma contraindicação do uso dos agonistas muscarínicos, indivíduos com úlcera péptica e obstrução do trato gastrointestinal. Por que com úlcera? Porque o aumento da motilidade, da contração da musculatura lisa ali, que envolve a mucosa gástrica, que envolve o tecido gástrico, promove a secreção de ácido clorídrico. E indivíduos com úlcera, se nós aumentarmos demais a concentração de ácido clorídrico, isso ainda pode prejudicar ainda mais a úlcera. Então, ela pode aumentar o raio da sua ação. Então, ela tem um certo diâmetro, um certo raio. Se aumentar demais a produção de ácido, o raio dela aumenta. Ou seja, aumenta a lesão causada pela úlcera. Isso não é bom. E em relação à obstrução do trato gastrointestinal, uma obstrução física, por exemplo, se nós aumentarmos a motilidade, nós podemos aumentar também a pressão no local. Isso pode causar uma lesão. E isso também pode ter um efeito prejudicial ao indivíduo. Beleza? No sistema cardiovascular, a sinalização clássica do sistema nervoso parasimpático é causar a bradicardia e hipotensão. Então, se nós sinalizarmos com os agonistas muscarínicos, nós teremos este evento. E é contraindicado o uso dos agonistas muscarínicos em pacientes hipotensos, porque vai aumentar ainda mais a hipotensão. Um indivíduo pode ter problemas relacionados com queda de pressão, que é extremamente perigoso. E indivíduos com hipertiroidismo. Já se foi observado que indivíduos que têm hipertiroidismo e utilizaram agonistas muscarínicos, a fibrilação arterial aumentou muito. A fibrilação arterial vai promover eventos de fadiga, cansaço, vai ter uma série de problemas no indivíduo para ele realizar suas atividades diárias. Então, não se recomenda também o uso de agonistas muscarínicos em indivíduos com hipertiroidismo por decorrência do aparecimento de fibrilação atrial. Beleza? E para encerrar essa parte aí, mostrar a parte do sistema urinário, vai aumentar a diurese, porque ele vai promover a contração do músculo detrusor da bexiga. E isso promove a diurese. Então, é que o beta-nicol é utilizado para aumentar a diurese nos indivíduos que têm retenção urinária. Retenção. Ele não consegue esvaziar completamente a bexiga. Então, utiliza o beta-nicol. Só que ele é contraindicado em indivíduos com obstrução urinária. Até coloquei um asterisco ali, porque eu falei. Ele serve para retenção urinária, porque não está tendo um estímulo suficiente para eliminar toda a urina. Então, utiliza o beta-nicol para fazer isso. Só que com obstrução, ou seja, o canal da uretra está obstruído, se utilizar o beta-nicol para promover o aumento da diurese, isso vai causar um aumento de pressão ali no canal. Isso pode lesionar ali o canal da uretra, pode lesionar também a bexiga, e pode ser uma coisa extremamente prejudicial ao indivíduo. Então, não se deve utilizar agentes agonistas muscarínicos em condições que o indivíduo tem obstrução urinária. Está certo? Agora, vamos encerrar essa aula mostrando a parte de toxicologia. A gente pode dizer que a intoxicação por agonistas muscarínicos pode ser explicada através do estudo dos efeitos da intoxicação por cogumelos do gênero inocibe. Por quê? O gênero inocibe tem uma alta concentração de muscarina. E a muscarina também é um agonista muscarínico. Ela não é utilizada na terapêutica, mas como eu falei em aulas anteriores, ela foi utilizada para descobrir os receptores muscarínicos. E tem gente que o usa. Se existe descrição de intoxicação pelo cogumelo inocibe, é claro, tem pessoas que utilizaram esse cogumelo. E aí nós temos umas características observadas quando existe a intoxicação por fármacos agonistas muscarínicos, que é o aumento da salivação, lacrimanjamento, náuseas, vômitos, cefaleia, distúrbios visuais, bradicardia, hipotensão e choque. Tudo isso é uma hiperestimulação do sistema nervoso parasimpático. Você pode notar, quando você olhar, tem uma tabela no Goodman que mostra lá o que os receptores muscarínicos fazem em determinados tecidos. Vocês vão ver que é exatamente isso daí. Se nós superestimularmos essa via, nós vamos ter praticamente todos esses efeitos. Pode ter um, pode não ter outro, mas pode ter vários somados com efeitos tóxicos causados pelos agonistas muscarínicos. E aí nós temos, nesses casos de intoxicação por agonistas muscarínicos, a infusão intramuscular de 1 a 2mg de atropina a cada 30 minutos bloqueia eficazmente estes efeitos. Por que a atropina vai bloquear estes efeitos? Porque ela é um ligante dos receptores muscarínicos, mas ela é um antagonista muscarínico. E ela tem uma força de ligação muito grande. E isso a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente tratar de antagonistas muscarínicos. Então, a parte da... Se o indivíduo estiver intoxicado por um agonista muscarínico, a medida a ser tomada é fazer infusão intramuscular, na injeção intramuscular de atropina de cerca de 30 em 30 minutos para reduzir os efeitos causados pela toxicologia ou pela intoxicação dos agonistas muscarínicos. Beleza? Bom, foram essas referências que eu utilizei para essa aula, as referências clássicas das aulas de farmacologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peçam que deem um joinha aí, compartilhem o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga, mas o YouTube me ajuda a divulgar os meus vídeos. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá da página e do grupo da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Se vocês quiserem me adicionar no meu Facebook particular, também pode. Todas as informações, como sempre, estão no descritivo deste vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula! Fiquem com Deus e até a próxima aula!